Música Fui tocar o pozinho lá no interior Chegando lá tava cheio de gatinha Quanto mais eu rebolava que ela estava na minha Lá não passo pra frente, outro pra trás Repina, budinha, não wantá como é que faz Lá não passo pra frente, outro pra trás Repina, 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 budinha Repina, menina, pina, budinha Epina, Epina, Epina Budinho Dares Moreno e seus teclados Fui tocar o vózinho lá no interior Chegando lá tava cheio do gatinho Quanto mais eu rebolava que elas estavam na linha Quanto mais eu rebolava que elas estavam na linha Dá um passo pra frente, outro pra trás Epina, 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 Epina Vamos botar com o que faz Lepina, Lepina, Lepina Budinho Dá-lhes o moreno e seus teclados Hoje eu cansei de tentar, hoje eu parei pra pensar Que contigo não dá mais Vou deixar livre você, eu não quero mais sofrer Pra mim já chega, eu não te quero mais Chega de tanto sofrer, eu não quero mais chorar Corro meu pós gostar de alguém, que não queira mais me amar Vou colocar um ponto final, e deixar livre o seu caminho Sei que vou sofrer bastante, mas vou tentando sozinho Sei que vou sofrer bastante, mas vou tentando sozinho Hoje eu cansei de tentar, hoje eu parei pra pensar Que contigo não dá mais Vou deixar livre você, eu não quero mais sofrer Pra mim já chega, eu não te quero mais Vou deixar livre você, eu não quero mais sofrer Pra mim já chega, eu não te quero mais Chega de tanto sofrer, eu não quero mais chorar Corro meu pós gostar de alguém, que não queira mais me amar Vou colocar um ponto final, e deixar livre o seu caminho Sei que vou sofrer bastante, mas vou tentando sozinho Sei que vou sofrer bastante, mas vou tentando sozinho Sei que vou sofrer bastante, mas vou tentando sozinho E aí Música Talis Moreno e seus teclados Música Aquela linda menina que olhava nos meus olhos Falando te amo Foi por quem me apaixonei Foi eu só procuro Sem saber onde você está É difícil de acreditar Que você me trocou por alguém É difícil de acreditar Aquela que me deu tanto amor É difícil de acreditar Que você me trocou por alguém É difícil de acreditar Aquela que me deu tanta amor Música Aquela linda menina Que olhava nos meus olhos Falando te amo Foi por quem me apaixonei Foi eu só procuro É difícil de acreditar Acreditar Que você me trocou por alguém É difícil de acreditar Aquela que me deu tanta amor Música 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 Estou guardando Música 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 Vai ser lido, vai ser amor sem fim Vai ser lido, vai ser amor sem fim Dá-lhes, morena e seus teclados Estou guardando, tanto amor pra te dar No fim do ano, eu vou ali te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só visite você pra mim Que quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lido, vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só visite você pra mim Que quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lido, vai ser amor sem fim Vai ser lido, vai ser amor sem fim Música Eu saio pelas ruas Tentando te encontrar Ela toda seminua Só pra mim fazer ciúmes Pare de me provocar Só pra mim fazer ciúmes Pare de me provocar Promete que não vai repetir Tudo que acontecer Porque temo uma linda história Entre você e eu Porque temo uma linda história Entre você e eu Porque temo uma linda história Entre você e eu Porque temo uma linda história Entre você e eu Uh, 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 vou tentando te encontrar Uh, 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 pare de me provocar Dá-lhes, Moreno e seus teclados Eu saio pelas ruas, tentando te encontrar Ela toda seminua, só pra mim fazer cirugues Pare de me provocar, só pra mim fazer cirugues Pare de me provocar Promete que não vai repetir, tudo que acontecer Porque tem uma linda história entre você e eu Vou tentando te encontrar Pare de me provocar Música Você está com alguém Eu te peço desculpa Não suporto mais, essa falta que você me faz Eu preciso, eu preciso, preciso te falar Eu até tentei fazer o possível, mas sem você não dá Cego de falar que não te quero mais Ou está mentindo pra mim mesmo Que meu coração é só seu Eu preciso, eu preciso te falar Eu até tentei fazer o possível, mas sem você não dá Cego de falar que não te quero mais Ou está mentindo pra mim mesmo Que meu coração é só seu Eu preciso, eu preciso te falar Dális Moreno e seus teclados Você está com alguém Eu até tentei fazer o possível, mas sem você não dá Eu preciso, eu preciso, preciso te falar Eu até tentei fazer o possível, mas sem você não dá Cego de falar que não te quero mais Cego de falar que não te quero mais Ou está mentindo pra mim mesmo Que meu coração é só seu Eu preciso, eu preciso, eu preciso te falar Eu até tentei fazer o possível, mas sem você não dá Cego de falar que não te quero mais Ou está mentindo pra mim mesmo Que meu coração é só seu Eu preciso, eu preciso te falar Dális Moreno e seus teclados Só Deus sabe o que eu passei Quanto eu sofri, quanto eu chorei Sentei ninguém por mim O campo fui humilhado Mas não desisti Quando no caminho tudo é possível Quero agradecer aqueles meus amigos Que me ajudaram Que me ajudaram Eu era somente um menino Viviam somente de som Luiz, Luiz Por você que me ajudou Ouça, 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 ouça Só Deus sabe o que eu passei Só Deus sabe o que eu passei Quanto eu sofri, quanto eu chorei Sem ter ninguém por mim Sem ter ninguém por mim O campo fui humilhado Mas não desisti Quando no caminho tudo é possível Quero agradecer Quero agradecer aqueles meus amigos Que me ajudaram Eu era somente um menino Que via penas de som Eu era somente um menino Eu era somente um menino Viviam somente de som Luiz, Luiz Por você que me ajudou Ouça, 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 ouça Hoje eu agradeço por tudo que sou Eu sou feliz Eu sou cantor Eu sou feliz Hoje eu sou cantor Eu sou feliz 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 A mulher da minha vida, que nem por um minuto eu consigo te esquecer Eu choro todo dia, quando eu lembro de você Tô apaixonado com essa paixão, não trata a judia do meu coração Por eu estar distante, tão distante de você Eu sofri, tá que eu chorei, apaixonado com você longe de mim Eu sofri, tá que eu chorei, apaixonado com você longe de mim Dá-lhes o moreno e seus teclados A mulher da minha vida, que nem por um minuto eu consigo te esquecer Eu choro todo dia, quando eu lembro de você Tô apaixonado com essa paixão, não trata a judia do meu coração Por eu estar distante, tão distante de você Eu sofri, tá que eu chorei, apaixonado com você longe de mim Eu sofri, tá que eu chorei, apaixonado com você longe de mim Música Eu não esperava por essa, nesse momento Eu e você, com dia marcar, para o nosso casamento Eu não esperava por essa, nesse momento Eu e você, com dia marcar, para o nosso casamento Eu não esperava por essa, nesse momento Você está me traindo, me deixando de bobo e eu inocente Veja só que drama que se doaça Com o peito machucado, eu fiquei Perdei você pra outro, isso eu não aceito Se está me traindo, isso eu não aceito Se está me traindo, isso eu não mereito Tô tomando toda base louco de paixão Com a dor no peito e ferindo o coração É impossível esquecer você Vai ficar marcado, não dá pra esquecer É impossível esquecer você Vai ficar marcado, não dá pra esquecer Música Dários Moreno e seus teclados Música Música Eu não esperava por essa, nesse momento Eu e você, com dia marcar, para o nosso casamento Eu não esperava por essa, nesse momento Você está me traindo, me deixando de bobo e eu inocente Eu não esperava por essa, nesse momento Eu e você, com dia marcar, para o nosso casamento Eu não esperava por essa, nesse momento Você está me traindo, me deixando de bobo e eu inocente Veja só que drama, que situação Com o peito machucado, eu fiquei Perdei você pra outro, isso eu não aceito Se está me traindo, isso eu não mereço Perdei você pra outro, isso eu não aceito Se está me traindo, isso eu não mereço Música Tô tomando todo, quase louco de paixão Com andor no peito e ferido o coração É impossível esquecer você Vai ficar marcado, não dá pra esquecer É impossível esquecer você Vai ficar marcado, não dá pra esquecer Música 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 Volta comigo, amor, não sei viver Sem você Música Volta comigo, nem ter outra chance Quero voltar com você Volta comigo, amor, não sei viver Sem você Volta comigo, nem ter outra chance Quero voltar com você O que eu sinto por você é amor É amor, é amor É paixão É paixão O que eu sinto por você é amor É amor, é amor É paixão Volta pro meu coração Volta comigo, amor Não deixe nadar pra depois Ainda existe amor entre nós dois Eu sei que existe amor entre nós dois Não deixe nadar pra depois Não deixe nadar pra depois Música Música Volta comigo, nem ter outra chance Quero voltar com você Volta comigo, amor, não sei viver Sem você Volta comigo, nem ter outra chance Quero voltar com você Volta comigo, nem ter outra chance O que eu sinto por você é amor O que eu sinto por você é amor É amor É amor É paixão É paixão É paixão Volta pro meu coração Volta comigo, amor Não deixe nadar pra depois Ainda existe amor entre nós dois Eu sei que existe amor entre nós dois Não deixe nadar pra depois Não deixe nadar pra depois Música 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 Não dá mais Só vivo chorando Sempre lamentando Sobre o que passou O que passou, passou Não tem como voltar atrás Não dá mais, não dá mais, não dá mais Ela disse que não dá mais Música 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 Se eu vou pro boteco A culpa é toda dela Se eu canto chorando A culpa é toda dela Não dá pra esquecer Eu aqui respiro Só lembro de você Se eu vou pro boteco A culpa é toda dela Se eu canto chorando A culpa é toda dela Não dá pra esquecer Eu aqui respiro Só lembro de você Música Música Não dá mais Música 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 Ela disse que não dá mais Se eu vou pro boteco, a culpa é toda dela Se eu canto chorando, a culpa é toda dela Não dá pra esquecer, eu aqui respiro Só lembro de você Se eu vou pro boteco, a culpa é toda dela Se eu canto chorando, a culpa é toda dela Não dá pra esquecer, eu aqui respiro Só lembro de você Dá-lhes, morena, e seus teclados Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, eu não quero Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, eu não quero Depois dessa que levei, eu não quero mais ninguém Fiquei arrasado com essa situação Eu passei a bebê, tô secando de litrão Eu estou chorando por essa mulher bandida Mas se o dia vai passar, que o mês não foi bebê Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, com ninguém Com ninguém, eu não quero Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, eu não quero Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, com ninguém Com ninguém, eu não quero Eu não quero namoro ser com ninguém Com ninguém, com ninguém Eu não quero Depois dessa que levei, eu não quero mais ninguém Fiquei arrasado com essa situação Eu passei a bebê, tô secando de litrão Eu estou chorando por essa mulher bandida Mas se o dia vai passar, que o mês não foi bebê Eu não quero Eu não quero namoro ser com ninguém